Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, nós estamos saindo, eu, o Léo e o Henrique, a minha irmã também irá conosco. Nós estamos indo na feirinha aqui de Nova Serrana, então acompanha o meu dia e vamos lá. Nós chegamos, gente, aqui no Romeu Duarte, viemos pegar a Adriana, nossa amiga. O Léo está aqui, dá um oi amor para o pessoal. Oi pessoal. Gente, então nós estamos aqui, o Léo está ali, eu estou sem cinto porque como nós paramos, né, o Henrique está ali atrás e a minha irmã está ali, ó, vou mostrar ela para vocês. Daiane está ali, ligando para a Adri, que nós estamos indo na feirinha agora. A Chana estava gravando? Daiane bem achei que estava gravando, não estava gravando nada, né? Nada, né? Nada, nossa. Gente, ela levei lá, ó, ó o pontinho. Um pontinho branco, levei ela, louquinha. Um pontinho branco. Tá de filmar, minha filha. Vlog, meu bem. Bom dia. Tudo bem, Adri? Oi, Drega. Dá um oi aqui, Adri, para o pessoal do vlog. E aí, preparada, Adri, para conhecer a feirinha de Nova Serrana? Com certeza. Espero que tenha muitas coisas boas. Quando você ficar com saudade de nós, você assiste a esses vlogs. Você quer tirar o carrinho? Tá, agora eu vou te inscrever. Quer que tire o carrinho de você? Vê, Adri. Gente, nós paramos aqui na Sonsensão. Sorveteria, para tomar um sorvetinho. Olhei esse sorvetinho aqui, olha, de morango, que eu sou apaixonada. É o sorvete expresso. O Léo está aqui. O nenenzinho está aqui. Tá gostoso, filho? Tá, meu amor? Gostoso? As meninas estão ali, olha só, no sorvetinho, a Dayane e a Adri. Nossa, está super escuro aí, ó. Nem está dando para ver vocês. Não está dando para enxergar vocês. Não, olha isso. Amor. O que é isso, filho? Ele comeu. Olha só, Léo. Adri, olha, Dayane. Quem aguenta? Tomou o sorvete da mamãe? E agora? Não vai dar para a mamãe mais? É o meu. Só que é o meu cachorro, eu não vou aguentar com esse. Eita, amor, e agora? Tomou o sorvete da mamãe doce. Não, mas ele não pode comer assim, não. Só estou deixando só um pouquinho. Olha a perifidade da pessoa tomando sorvete. O que é que você achou de Nova Serrana, Adri? Ô, Adri, e aí, o que você achou de Nova Serrana? Quente. E o quente? E bem gostei, bem animado. Não é? A tanta gente. Gente, cheguei aqui na pracinha do Romeu. Dri, Dayane, Léo. Nós paramos aqui, na verdade, para fazermos uma foto. A última foto, né, Dri? Ai, não, Dri. Vamos embora? Não, Dri, não vai. Por favor, fique aqui com a gente. Para vocês, vamos lá agora. Ai, nossa, meu sonho. Nem vamos falar muito, porque senão eu vou chorar, né? Como sempre. Não, não posso chorar. Não posso chorar, não posso chorar. Ai, gente, a despedida é tão difícil, mas nós não vamos nos despedir, Dri, porque vai de você e vai na minha casa, né, ainda. Odeio despedida, meu Deus do céu. Eu não nasci para despedida, gente. E aí, nós aproveitamos, né, para tirar uma foto. Nós chegamos no centro agora, então eu quero mostrar para vocês, gente, um presente que eu ganhei, que eu fiquei assim, meu Deus, como assim, tipo, meio que realizei um sonho, um sonho, assim, que para mim parecia estar tão distante. Que, gente, assim, vocês sabem, né, que tem coisas, assim, que dá para a gente comprar, mas como a gente tem muitas prioridades, entendeu, acaba que a gente vai deixando, deixando, assim, e você não compra, e pronto. E eu ganhei, gente, ganhei, 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 e eu fiquei tão feliz, tão feliz. Gente, vocês estão preparados? Olha só o que eu ganhei. Ai! Gente, eu ganhei um presente da Dolce Gabbana. Bom, não sei se eu pronunciei certo, né, mas é o Light Blue, da Dolce Gabbana, gente, que eu ganhei. E eu esperei até agora para abrir junto com vocês. Tipo, eu só vejo esse perfume aqui, olha, nas mãos das blogueiras, chiques e tal. E, ai, meu Deus, para mim parecia tão distante, sabe, ter um perfume desse. E, gente, olha só, ele veio aqui, olha, com o lacre, sabe, original, tudo certinho. Ai! Ganhei um presente importado, gente. Nossa, eu me senti muito chique. E, sério, eu só irei usar esse perfume, gente, em ocasiões especiais, sim. E foi a minha amiga Dri que me deu. E, assim, vocês sabem, né, gente, que eu não importo muito, assim, com essas coisas de marca, nem nada, né? Eu sou uma pessoa muito simples, sabe? Eu uso o que eu posso comprar, sabe? Eu não tenho nada disso comigo, entendeu? Tanto é que o perfume que eu estou usando agora é uma amostra do Boticário, entendeu? Eu não importo. E, gente, um fato sobre mim é que antes de engravidar eu não podia usar perfume nenhum, gente. Nada de cheiro que eu passava mal, sério. Depois que eu engravidei, graças a Deus, eu posso usar tudo. E agora ganho um perfume importado, gente, entendeu? Então, assim, é como eu falei para vocês. Eu não importo muito com essas coisas, né? Mas, assim, gente, é um perfume importado. Quem não gostaria de ganhar um perfume, né? Nossa, pelo amor de Deus, perfume chique de marca, né? Quem não gostaria, né? E aí, então, eu vou sentir o cheiro aqui com vocês. Não, vocês não vão sentir o cheiro, né? Quer dizer, mas eu irei falar para vocês aqui se eu gostei ou não. Ai, gente, olha. Ai, nossa. Não, e a minha irmã... Gente, eu nem falei para vocês, né, quem me deu esse perfume. Foi a Dri, a minha amiga que vocês viram aí, né? Mais cedo. E, ai, meu Deus, nossa. E ela deu várias coisas legais para minha irmã também, sabe? Cinto da Luiz Vitão. Ai, desculpa aí, hein? Ai, gente. Ai, gente. Que cheguei. Dri, muito obrigada. Ai, gente, nossa. E, tipo assim, eu... Gente, eu vou usar esse perfume, assim, tipo, bem pouquinho, sabe? Para sair. Deixa eu ver aqui. Vamos sentir o cheiro. Acho que eu nem vou espremer, sabe? Porque eu estou até que em dor. Nossa. Não vou espremer. Porque eu senti bem pouquinho, né? Ai, gente. Nossa. Gente, o que é isso? Meu Deus. Ai, senhor. Não posso espremer. Não posso espremer nada, né? Ai, gente. Gente, que delícia. Nossa. Muito bom, gente. Nossa. E o Léo vai amar, né? Porque o Léo ama uma mulher bem perfumada, né? No caso, eu, né, gente? Claro. E, gente, eu quero mostrar para vocês... Que eu ganhei. Eu passei na loja do Ivan hoje. Que é uma loja de bichoterias que tem aqui em Nova Serrana. Se chama Loja Isara. Vou deixar aqui para vocês o nome. Para vocês entrarem. Está no Instagram deles. Aí, eu passei lá com a minha irmã e a Adri, que é a nossa amiga. E ele me conhece. Ele sempre, sempre, sempre me presenteia, gente. Por causa do meu trabalho, né? No Instagram, aqui no YouTube. Então, ele sempre me presenteia com vários acessórios. Aí, hoje, ele me sugeriu, sabe? Que eu escolhesse três peças. E eu amei, gente. Ele me presenteou com três peças. Aí, eu escolhi essas peças aqui, olha. Esse colarzinho. Olha que lindo, gente. Olha que coisa mais fofa, olha. Que delicado, gente. Desse colarzinho que ele me deu. Muito bonitinho, né? Então, eu escolhi esse colarzinho. Esse brinco aqui, olha. Que fofo, gente. Olha, não sei se está focando. Olha que gracinha, gente. Desse brinco. Olha que bonitinho. Muito lindo, né, gente? Eu gosto, sabe? Dessas coisinhas mais chiquezinhas, mais clássico. Eu uso brinco de todo jeito, gente. Esse aqui que eu estou usando é de lá, ó. E olha esse. Que lindo. Olha que fofo, gente. Muito delicado, né? Muito bonitinho. Então, são essas peças que o Ivan me deu, gente. E, sério, que dia maravilhoso, gente. Ao lado da Adri, da minha irmã. Que delícia. A do Léo, do Henrique também, né? E eu estava comentando com a minha irmã. Que legal que a Adri veio, né? Nossa amiga. Nossa, fiquei muito feliz. E, gente, esse vlog vai continuar, tá? Vai vir uma pessoa muito especial aqui em casa. Com certeza, você já deve ter visto, né? Pela capa do vídeo. Ela me mandou mensagem agora. Eu já vou contar pra vocês quem é. É a Nara, tá? Ela está vindo aqui pra minha casa. E eu falei assim, pode vir, Nara. A hora que você quiser. E ela está assim, Lu, que horas que eu posso ir? Pode vir, a hora que você quiser. Eu falei pra ela, só não vem agora. Por quê? Porque nós chegamos no centro agora, gente. E eu acho que eu vou fazer um mexidão pra nós comermos, sabe? Aí, mais tarde, eu acho que eu vou fazer outra coisa pra gente comer e tal. Enfim, o Léo saiu agora pra cortar cabelo. Mas já deve estar voltando. E é isso. Então, quando ela chegar aqui, eu filmo novamente pra vocês. Gente, olha quem chegou aqui em casa. A Nara e o Fabiano. Nós. Olha que prazer, gente. Receber eles aqui em casa, mais uma vez. É mesmo? Segunda vez, né? É, com certeza. Pois é. Nossa, eu fiquei tão feliz. Só queria que vocês estivessem vindo pra almoçar, pra passar o dia todo comigo. Ah, mas de uma próxima a gente vem. Porque, na verdade, eu saí hoje de manhã, gente. E aí, acabou que a Nara me mandou mensagem e tal. E eu falei assim, ô Nara, vem um pouquinho mais tarde. Porque eu acabei de chegar em casa e iremos comer mexido. Ai, mas nós também tínhamos que almoçar. É, pois é. Mas aí, na próxima vez, eu quero que vocês venham para almoçar. Pra ficar bastante tempo o dia todo. Vai enfilar a bola, então. Pois é. E a Nara está aqui com a câmera. Você está gravando o vlog do dia, Nara. Hoje. Pois é, gente. Então, quando esse vídeo sair, provavelmente o seu já terá saído. Dá uma coisa assim. Você vai postar aqui disso, você sabe? Esse aqui, eu acho que vai ser... Ih, não saiu de ainda. Não saiu. Você acredita? O meu vai ser segunda, provavelmente. Ah, tá. Pois é. Aí, mas eu dou um jeito de avisar o pessoal pelo Instagram e tal. Também aviso quando o seu sair. É, pois é. E o Henrique está aqui, todo curioso. Todo curioso. O Léo está ali, olha, no balcão. Dá um oi aqui, amor, para o pessoal. E, gente, adivinha. É no seu jeito, né, amor? E, gente, adivinha. Olha só o que eu ganhei. Olha, gente, que lindo o meu uso. Estou toda metida aqui com o urso que a Nara me deu. Ai, gente, eu esqueci de dar para ela da outra vez que ela foi lá em casa. Que ela falou... Ela pediu brincando, foi brincando. Foi, foi zoando, né? Eu falei, eu disse, então assim, o urso. Aí eu esqueci, eu trouxe hoje para ela. Pois é, nossa, gente. Ai, eu gostei muito. E ela adora a Rosa. Oh, demais, Nara. Nossa, gente, eu amo Rosa. E ele está muito lindo. E olha só quem gostou dele. Gostou, filho? A mamãe vai deixar na cama dela. É? Ela gostou, não, ela gostou. Ai, meu Deus. Não, esse é o jeito carinhoso dele, minha filha. Ah, entendi. Esse é o jeito carinhoso dele. Eu ia fazer pizza para a gente, sabe? Ia assar umas pizzas. Só que o Léo foi no mercado. Uai, filho. O Léo foi no mercado, gente, aqui do nosso bairro. Vocês acreditam que ele não encontrou pizza? Nossa, eu fiquei passada. E aí, o outro mercado que tem perto da casa. Perto não, né? O outro mercado que nós poderíamos ir, fica um pouco longe aqui da minha casa. Então, por causa disso, eu vou ter que servir na área o quê? Bolo de cenoura, gente. Muito bom, eu amo. Ai, não, mas eu estou, tipo, mais de vergonha. Que vergonha? Para que ter vergonha? Com muita vergonha. Aí eu vou fazer um suco para a gente. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E irei servir um bolinho de cenoura. Fabiana, eu fiz um suquinho de maracujá para vocês aí. Bom! Tudo simples. Nem coloquei na jarra. Nem coloquei na jarra. Porque, na verdade, a minha jarra é a jarra de plástico. O que é isso? Não precisa colocar na jarra. Não, eu já bebo aqui mesmo, filha. Se eu queria beber, não, bebo aqui. Fica à vontade, então. Não, porque assim, né? A dona de casa, a raiz, iria colocar o suco numa jarra de ventre. Ai, não é isso, a raiz não. Iria colocar o bolinho num prato, né? Mas, enfim, como vocês estão de casa também, estão? Não, essa é a dona de casa Nutella. A raiz é essa aqui, ó. Ah! A gente vai ver o conteúdo, não é a vazia. Enfim, vocês podem se servir aí, filha, gente. Fiquem à vontade. Olha que o bolo, não sei se ela já mostrou, mas olha que lindo. Não, na verdade, acho que eu mostrei para eles no último vlog. Olha, ela ia falar de maracujá, de cenoura. De cenoura, é. O bolo de cenoura que eu fiz ainda está reinando aqui em casa. Mas, vista... Você fez receita? Não, não fiz, não. Ah, não fiz. Gente, olha só, na área tem o dom mesmo, viu? Para animal de estimação. Tem o dom, na área, sério. Gente, olha que gracinha. Ai, eu amo, gente. A Lu não tem coragem de pegar. Não tenho coragem, gente, de pegar ela. E olha que amor, meu Deus. E eu peguei até o gato. Até o pequenininho. A gatinha, né? A novinha. E ela fez... Nossa, leva para você, na área, para ela brincar com a Tiffinha. A Tiffinha vai querer matar ela. E, gente, hoje já é outro dia. Está um pouco escuro, porque eu estou aqui no meu quarto. Mas, enfim, já é outro dia. Eu quero finalizar o vlog por aqui. Hoje é domingo. A Nara esteve aqui ontem. Vocês viram. Gente, foi muito bom. Que delícia de tarde ao lado deles. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Logo, logo estou voltando com mais novidades para vocês. Quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo aqui até o final. Então, muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.